Item 6. Processo 48.500.0026.85.2018-51. Trata-se de requerimento administrativo que foi interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, com vistas à aprovação de mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova específico entre as distribuidoras designadas. Relator, diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Em 15 de dezembro de 2015, foi aprovada a resolução normativa nº 693, que estabeleceu os critérios para aplicação do mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia elétrica e de potência de contrato de comercialização de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, o MCSD de energia nova. A portaria MME nº 388, de 26 de julho de 2016, aprovou os termos e as condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei nº 12.783, de 2013. Conforme a portaria, a prestação do serviço aplica-se às áreas cuja concessão não tenha sido prorrogada nos termos da mesma Lei nº 12.783, de 2013, do Decreto nº 7.805, de 2012 e do Decreto nº 8.461, de 2015, com vistas a garantir a continuidade do serviço. A resolução normativa nº 748, de 2016, estabeleceu os termos e condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica por distribuidora designada, nos termos do artigo 9º da Lei nº 12.783 e da Portaria 388, e também deu outras providências. Em 9 de maio de 2018, a Eletrobras protocolou a carta CTA DRB 16-2018, por meio da qual apresentou a situação contratual das distribuidoras sob o regime de prestação de serviço e solicitou a implementação de mecanismos de compensação de sobras e déficits de energia nova, entre elas, para equilibrar suas contratações de energia. Por meio de nota técnica nº 86, de 7 de junho de 2018, a SRM manifestou-se favoravelmente ao pleito apresentado pela Eletrobras. Em 16 de junho de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a esta Relatoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela Diretoria. Trata-se de requerimento administrativo apresentado pela Eletrobras para a implementação de processamento específico do MCSD de energia nova, a fim de equilibrar a contratação das distribuidoras designadas em 2018. Devido à não renovação das concessões de distribuição de energia elétrica, as distribuidoras Eletrobras Distribuição Amazonas, Eletrobras Roraima, Acre, Rondônia, Alagoas, Piauí e a Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, foram designadas pelo Poder Concedente para prestar o serviço de distribuição de energia até a conclusão do processo de licitação para contratação de novo concessionário. O regime de designação é regido pelo artigo 9º da Lei nº 12.783, de 2013, pela Portaria nº 388 do Ministério de Minas e Energia e pela Resolução Normativa ANEL nº 748, de 2016. Durante o período, cabe ao Poder Concedente designar o prestador de serviço, definir as condições a serem atendidas, bem como propiciar condições para que haja continuidade e adequação do serviço prestado. Nesse contexto, a Eletrobras, por meio da já citada carta, solicitou a implementação do MCSD entre as distribuidoras do grupo, de forma a equalizar as sobras e déficits de energia no ano 2018. Segundo ela, a Eletrobras e distribuidoras Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Alagoas e Piauí possuem sobra de energia, enquanto a Eletrobras e distribuidoras Rondônia é deficitária. A tabela 1 a seguir apresenta o balanço das contratações. Só destacar que a Rondônia tem dois itens, um é com a garantia física da Termo Norte antes da revisão e depois com a garantia física pós-revisão, que eu vou citar aqui embaixo. Em relação à distribuidora Rondônia, a Eletrobras alegou que a exposição ocorreu em função da redução da garantia física da usina Termo Norte 2, de 289 para 34,8 megawatts médios, conforme portaria do MME nº 386, de 18 de dezembro de 2017. Isto, pois o despacho nº 4199, de 2009, estabelece que a parte compradora é responsável pelos efeitos da usina perante a CCE. Aí na tabela fica bem claro que todas as outras distribuidoras, com exceção da distribuidora de Rondônia, possuem sobra de energia, enquanto a distribuidora Rondônia possui um déficit de 88,69 megawatts médios. Em decisão recente da ANEL, por meio do despacho nº 1287, de 2018, foi determinado à CCE a realização do ajuste do montante contratado entre a distribuidora Rondônia e a Termo Norte 2, desde a publicação da portaria MME 386, de 18 de dezembro de 2017, para refletir a garantia física definida para a UTE Termo Norte 2, uma vez que os montantes registrados para 2018 ainda não estavam ajustados. A Eletrobras declarou ainda que a sobra das demais distribuidoras são suficientes para eliminar toda a exposição da distribuidora de Rondônia, em 2018, de forma a equacionar a exposição decorrente da Termo Norte 2. A empresa solicitou que a transferência possa ocorrer para o ano todo, e não somente de maio a dezembro. Por se encontrar em situação de inadimplência com o MECSD de energia nova, as distribuidoras Alagoas e Piauí foram impedidas de participar do processamento para descontratar a energia no mês de abril de 2018. A SRM destacou ainda o caso da Eletrobras distribuidora Roraima, que não está interligada ao sistema interligado devido a atrasos na implantação da rede de transmissão, mas que possui energia contratada nesse ambiente e não a utiliza. Assim, tal proposta de transferência de contratos ajudaria a mitigar também o problema financeiro apresentado pela distribuidora. A SRM ressaltou ainda o regime de prestação de serviços de distribuição de energia, ora em análise, é excepcional e provisório, o que permite a implementação de um mecanismo de compensação de sobras e déficits exclusivamente para os agentes que se encontram em tal situação. Entendo ser factível a implementação do processamento para essas empresas, tendo em vida que todos os efeitos de inadimplência ficariam limitados àquelas distribuidoras designadas, sem mudança de risco de recebimento pelo gerador do contrato original, pois este não será modificado. Neste caso, não haverá participação de geradores ofertando a redução, visto que o objetivo é equilibrar a contratação das distribuidoras designadas por meio da sessão de contrato entre elas. Conforme apontou a SRM, a implementação da proposta parte de algumas premissas e condições, a seguir pormenorizadas. Quanto ao preço utilizado para as sessões, que seja estabelecido da forma que o MCSD de energia nova, utilizando a média de preço ponderada dos CCARs, atualizado para o momento da liquidação, verificando a proporção dos contratos por quantidade e por disponibilidade que formam as sessões. Na definição dessa média, são utilizados os preços atualizados dos CCARs na modalidade quantidade e o ICB na modalidade disponibilidade. A vigência das sessões deve ter início em janeiro e fim em dezembro de 2018, dada a problemática do montante do contrato da CEROM com a Termo Norte 2. Quanto aos contratos elegíveis para a sessão, concordo com a área técnica de que sejam considerados todos os CCARs vigentes em 2018 das distribuidoras designadas, considerando as disposições do parágrafo primeiro do artigo segundo da Resolução 693 de 2015, que é a que trata do MCSD de energia nova. Quanto à declaração de sobras e déficits para esse processamento exclusivo, embora a Eletrobras tenha definido os valores, entendo que devam ser declarados no momento do processamento para que sejam utilizadas as previsões mais recentes de mercado e contratação, trazendo mais eficiência para as trocas de energia. Portanto, com base no exposto e no que consta do processo nº 48.500.001577-2018, voto por determinar a CCE que processe o mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova específico entre as distribuidoras designadas para sessões com vigência de janeiro a dezembro de 2018 e considerando os CCRs vigentes em 2018. Determino também, volto também para realizar o processamento do item 1, que a CCE deverá utilizar no que couber a Resolução 693 de 2015, afastando as disposições do artigo 3º, do inciso 7º do artigo 4º, do inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 4º, do artigo 4º-A e do artigo 5º. E também determinar que a CCE recontabilize as operações de compra e venda de energia entre janeiro e dezembro de 2018, considerando as sessões de que trata o item 1. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por determinar a CCE, que processe o mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova, específico entre as distribuidoras designadas para as sessões com vigência de janeiro a dezembro de 2018 e considerando o CCR vigente em 2018. Também decidiu, para realizar o processamento do item 1, a CCE deverá utilizar, no que couber a resolução 693-2015, afastando disposições do artigo 3º, do inciso 7 do artigo 4º, do inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 4º e do artigo 4º-A e do artigo 5º. E também determinar a CCE, que recontabiliza as operações de compra e venda de energia entre janeiro e dezembro de 2018, considerando as sessões de que trata o item 1. Próximo.